MC Juninha, mais uma Será que pode me passar seu telefone? Desculpa se não lembrei de perguntar seu nome É que quando vi me apaixonei Coração acelerou, não aguentei Fala pra mim Que você também está afim Sabe o que eu mais gosto em você Olha, eu vou ter que te dizer É ver você mexer Ô menina, vai Tira minha paz E me satisfaz É tão gostoso, fico louco com o jeito que você faz Ô menina, vai Tira minha paz E me satisfaz É tão gostoso, fico louco com o jeito que você faz É tão gostoso, fico louco com o jeito que você faz Fala pra mim Fala pra mim Que você também está afim Sabe o que eu mais gosto em você Olha, eu vou ter que te dizer É ver você mexer É ver você mexer É ver você mexer É ver você mexer Ô menina, vai Tira minha paz E me satisfaz É tão gostoso, fico louco com o jeito que você faz Ô menina, vai Ô menina, vai Tira minha paz E me satisfaz É tão gostoso, fico louco com o jeito que você faz Ô menina, vai Tira minha paz E me satisfaz É tão gostoso, fico louco com o jeito que você faz É tão gostoso, fico louco com o jeito que você faz É tão gostoso, fico louco com o jeito que você faz Deco que produziu Vixi, nem vou falar nada Estourou Mais um, hein Vixi, nem vou falar nada 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 Obrigado.